É o Rik Sadi Baseadinho na orelha e de copão na mão Senta com a xarequinha, senta com o xarecão Senta com a xarequinha, putaria de montão Senta com a xarequinha, senta com o xarecão Senta com a xarequinha Putaria de mão, papeadinho na orelha Fim de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com a xarequinha Senta com a xarequinha Senta com a xarequinha O sedão, o sedão, o sedão, o sedão Essa rapa do maloqueiro que tá com a peça na mão O sedão, o sedão, o sedão, o sedão, o sedão Essa rapa do maloqueiro que tá com a peça na mão Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim e agora faz Pula, 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 pula E agora faz Pula, 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 pula Ela trava e segura, ela não mantém a postura Perdeu pau de trampolinha, agora faz o Pula, pula, sobrinha Levanta a caneca pro alto Que o Rick Salles e o W.S. tá na casa É o rei Vitor A rei Vitor, o Rick Salles, com as mina da faculdade Corote, louca de lance, o W.S. na maldade Hoje vai ter af, hoje vai ter af Inimigos do fim, toma vizinha até mais tarde Louca na rave, minha bunda dela bate Bate, bate, e a bunda dela bate Bate, bate, e a bunda dela bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate A bunda dela bate Tiesa, 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 uta diza da na Homem, como eu be Seeing Moon, estudiando ser o nosso aje sonor .a cloud da格est loja raja, tiesa, osidori já œ